Dúvidas, declara o deputado bancada PUDD, António de Sá Benevides, durante a discussão de orçamento geral do Estado e a fase de generalidade, valoram-se no Parlamento Nacional. Deputado da oposição, o setor de saúde e o problema baractebes, mas se não conseguem resolver, também, a relação entre governantes e governantes e governantes, se dificultam o processo de execução do orçamento. O representante povo de bancada PUDD, Sistema de Serviço do Ministério da Saúde, e o tempo do governo anterior, Laudia Cona, também António de Sá Benevides, dúvidas com a capacidade governante na Ingrua, não estávamos com o sistema de baralha. Dúvidas, declara o deputado bancada PUDD, Sistema de Serviço do Ministro da Saúde, depois da oposição, não estávamos com o sistema de baralha. 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 Fátima Pereira, Ferdi Soares, GMN. Amém. 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 Amém.